O bagulho tá louco, o que que deram pro esse povo? O bagulho tá louco, o que que deram pro esse povo? Todo mundo tá saindo, saindo, saindo Todo mundo tá saindo, saindo, saindo Vai, que som é esse que o povo tá dançando? Que som é esse que nos carros tá tocando? É o tal de saindo, 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 saindo Vai, que som é esse que o povo tá dançando? Que som é esse que nos carros tá tocando? É o tal de saindo, 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 saindo Vixe, todo mundo tá sarrando, sarrando, sarrando Todo mundo tá sarrando, sarrando, sarrando Vai! Olha a novinha dançando no meio da festa, todo mundo louco Sobe em cima da mesa, se eu não da chão, não saio de novo Sente o peso do meu sonho, sai dançando na batida Aqui é o dourado, pega, pega essa radinha, vai sarrar Vai sarrando, vai sarrando, vai sarrando Vai, 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 vai sarrando Vai sarrando, vai sarrando, 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 sarrando Vai começar, hein? Vai começar, hein? O bagulho tá louco, o que que deram pro seu povo? O bagulho tá louco, o que que deram pro seu povo? Todo mundo tá sarrando, sarrando, sarrando Todo mundo tá sarrando, sarrando, sarrando Vai! Que som é esse que o povo tá dançando? Que som é esse que nos carros tá tocando? É o dourado, sarrando, sarrando, sarrando Vixe! Vai! Que som é esse que o povo tá dançando? Que som é esse que nos carros tá tocando? É o dourado, sarrando, sarrando, sarrando Sarrando, ó, vixe! Todo mundo tá sarrando, sarrando, sarrando Todo mundo tá sarrando, sarrando, sarrando Vai! Olha a novinha dançando no meio da festa Todo mundo louco Sobe em cima da mesa, se eu não dá show Não saio de novo Sente o pensão do meu sonho E sai dançando na batida Aqui é o dourado Pega, pega essa radinha Vai! Sarrando, vai sarrando Vai, 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 sarrando Vai, sarrando, vai, sarrando Sarr, sarr, sarr Sarr, sarr, sarr